Tô perdida. Calma, tudo vai se ajeitar. Tô com o currículo, tô aqui no centro. Já ouviu falar no plano B? Coisa que a gente não conseguiu fazer lá. Enquanto você não cai lá, vamos fazer uns por baixo. É, eu tenho que preparar, né? Vou tentar essa loja aqui. Tudo bom, amor? Tem vaga pra emprego aí? Infelizmente pra você aqui não, meu avô. Por quê? O que você fez com o emprego do brasileiro, né? Você acha que eu vou ter emprego pra você ainda aqui? Pra eu ficar te devendo. Felizmente, querida, essa é uma das respostas que mais vai ouvir na sua vida. Alô, o povo tudo corre de mim, ó. O povo corre. Você faz o quê? Eu sou estudante. Tá fazendo supletivo? Não faço letras. Que isso? Ah, então, tá vendo? Você deveria fazer também. Se todo mundo soubesse falar de fora. Mas eu sei falar. Ah, presidente. Eu sei falar. Porque o preço internacional de gás não é 4 dólares o milhão do BTU. Na Ucrânia pagam 13 dólares. 4 pra 13 dá 7. Aliás, 4 pra 13 dá 9. Eu tô pensando no furacão... No furacão... Não, furacão não. Em Fukushima. Quantos anos você tem? Vinte e dez. Como é que é o teu nome? Jonathan. É menino ou menino é menino? Veja bem, menino. Aí, João Willy. O que você acha do meu governo? Ah... Tá bom. O papai chegou. 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 Olha a loira ali, ó. Olha como ela tá me olhando com óleo de ódio que você tá. Tchau, querida. Tchau, querida. Você votou em quem? Meu Deus. Eu tô devendo a multa ainda, por causa que eu tirei muita cadeia. Eu não posso votar, meu amigo. Você foi preso? Que feio, companheiro. Foi. Chegou na sua hora de ser. O ouro vai votar você. Junto com essa galera. Eu quero emprego, ó. Porque tá difícil. Então entrega seu currículo. Eu tô aqui pra te ajudar. Tudo bom, bá? Tudo. Tem emprego aí? Não tenho muito. Já tenho funcionário. Crise tá ruim. Crise? Que crise? Você tá vendendo bala pra caramba aí? Então não tem emprego aí, Círio? Tem, senhor. Tem trabalho pra mim aí? Eu vendo bem. Vai ter popularidade. Tá aí meu currículo. Deixa aí, vai que você muda de ideia, né? Vai pensar aí. Qualquer coisa a gente liga aí. Ó, vamos fazer o seguinte. De mortadela a gente entende. Tem aquele negócio de vender mortadela. Acho que eu vou lá, hein. Eu sou boa chapeira. Vou lá na mortadela então. Tem um currículo bacana. Currículo da presidenta. Você vai trabalhar na casa da mortadela aí? Ó, a casa da mortadela vai fazer um favor pra senhora. Nós vamos fazer uma experiência pra senhora. Se a senhora conseguir dar conta, a senhora pode começar a trabalhar hoje mesmo. Ó, negócio de conta eu não sou muito boa não. A gente sabe disso. Vamos vender com o maluco. Olha a mortadela. É mortadela. Mortadela. Tá, tá. Quem vai querer aí mortadela? Saber falar no palanque que vai fazer mortadela. Que tudo? Essa eu quero. Aqui ó. De mortadela eu entendo. Põe dentro da mortadela aqui. Se vira, Dilma. Vai se... A mortadela aqui não é de graça não, hein. Agora vocês vão ter que pagar. Dilma, querido. Eita, a mortadela da Dilma. Olha só que proeza isso. É legal interpretando. Ô, Molusco, o que você tá fazendo aí? Tô lavando dinheiro. Dilma, dá um refri pra mim. Dô. Dô não. Tem que comprar, filha. Acabou a moleza pros pobres. Acabou o dinheiro dos coxinhas. Quem mais quer aí? Olha a mortadela. Meu lanche. Que maquiagem bonita que você fez. É menino ou menina essa ****? Olha, Renato, deixa eu falar. Jorge. E o Jean Wyllys, como é que dá? Sem comentário. Você é do tipo dele que cospa ou engole? É. Qual é que é o teu nome? Corrado. Que tiroso. Você quer que coloque tudo? Tudinho. Anda bom aí. Vamos botar tudo nela aí. Você mais coxinha ou você mais mortandela aí? Ah, eu não sei. Linguiça, né? É. Sabia, sabia que tinha. Sabia que tinha. Sabia que tinha. Tô indo bem? Tá bom. Tá aprovado, né? Pelo menos aqui tô me aprovando, né? Não sabe nem pegar na linguiça, Dilma. Pegar eu não sei, mas enfiar em você eu sei. Mas menos essa **** que você vai fazer. Quero ir embora, Zamiá. Chega. Eu não sei trabalhar com isso, não. Você tem que se adaptar. É o que tá tendo. Eu não quero mais trabalhar aqui, não. Chega. É o Cunha. Eu fui embora. Que susto. Parece que o Guilherme é. O Cunha tá no caixa. O Cunha no caixa é problema, hein? Alguma coisa acontece no meu coração Ser demitida depois de ganhar eleição Mas quando eu cheguei por aqui Você não quis me ouvir Você só queria o foro para se arrumar Se não era o moro que iria te pegar Ainda não há para mim nenhuma acusação Só um monte de traíra fazendo delação Eu não tive nada a ver com o mensalão Eu não tive nada a ver com o mensalão Você que caprichou, inventou o petrolão Quando eu te encarei frente a frente Protegi o meu bolso Lá, lá, lá Usamei de mau gosto Quando te vi Você parece um engosto É que Severo não acha feio Porque não tem espelho E ferrou, vem o povo aí Estamos ouvindo, estamos ouvindo, Molusco Sai daqui Alguma coisa acontece no meu coração Eu acho que nós dois vai se encontrar na prisão Hummm Ha, ha, ha Ha, ha, ha E aí